Olá! Oi, meu povo! Boa tarde! Tudo bem? Não pode falar boa tarde, né? Não, pode! Olha, hoje o Mozão preparou pra gente uma experiência diferente. O que é, Mozão, que você preparou? Vamos experimentar pizzas congeladas. A ideia é a gente ver qual será a melhor pizza baratinha. Baratinha? Porque, na verdade, não tem mais nada tão barato assim, né? Nada tá barato. E o que você escolheu pra gente poder experimentar? Então vamos lá, a gente já tirou da caixa. Apresentação. Nós temos pizza Rezende. Ela tem 400 gramas e foi, eu tô com a colinha aqui, ela foi R$ 8,90. É uma pizza de 400 gramas por apenas R$ 8,90? Isso mesmo, Carol? Isso mesmo. Uau! E é de calabresa. Calabresa por R$ 8,90. E o que mais nós temos? Nós temos a Pif Paf. Olha! Pif Paf. Ela é de frango com requeijão. O total dela é 460 gramas. Ela é mais gordinha do que a outra. E foi R$ 10,90. Uma pizza de R$ 10,90. É isso mesmo, Carol? Só R$ 10,90? Só R$ 10,90. Uau! Apenas duas capas de sofá no bordado, Zinha. Quem não é de Belo Horizonte não vai saber o que é o bordado, Zinha. Não vai entender. Mas joga no YouTube que vocês vão entender. R$ 5,00. Vamos lá. E a última, nós temos a Seara. A pizza da Fátima Bernardes. Ela foi R$ 12,90 e também tem 460 gramas. Também uma pizza gordinha e ela apresenta o selo de... Catupiry! Catupiry de verdade! Por R$ 14,90 ou também conhecida aqui em Belo Horizonte como... Três capas de sofá. Três é 5,15, né? Não é 5, é 25, tá? Três capas de sofá. Você tem essa belíssima pizza da Fátima Bernardes? Eu buguei. Então o que a gente vai fazer aí? Vamos assar e aí dá a nota. Amor, por que que perdigão e sadia não está aqui no meio? Ah, porque elas são caras. Caras. Porque elas não entram no quesito de pizzas baratinhas. Congeladas baratinhas. Então nós temos pizzas de menos de 10, uma de 10 e uma de 15, pra gente poder ver. Sabe o que que eu fico na dúvida? Será que a pizza de 15 é tão gostosa pra valer quase duas pizzas de R$ 8,90? A gente vai ver agora, né? Eu acho que vale a pena a gente olhar, né? Vale a pena. E é outra coisa, a gente não precisa acrescentar nem presunto, nem queijo. Então tem essa vantagem, né? Por que? Eu posso acrescentar queijo, não? Ah, se ela for baratinha e compensar, pra que que você vai acrescentar queijo? Porque queijo demais. Aliás, queijo nunca é demais. Queijo é luz. Queijo é luz. Eu sou mineirinho mesmo, eu assumo. Queijo é vida. E aqui, vale a pena a gente mostrar a comparação. Por mais que tá congeladinho aqui, tem bastante queijo. Ó, essa aqui é da Resende, de Calabresa. Essa daqui... Da Pifipaf. É a da Pifipaf. Ó, que é o requeijão. Tem uma rodela de requeijão aqui. O que é pouco. Tudo pra você é pouco. De queijo, sim. Alívio queijo, sim. E essa é a de pizza de lombo com catupiry. O catupiry, eu acho que é esse aqui. São as bolotas. As bolotinhas aqui. E queijo, eu achei pouco. É, vamos ver se... Em comparação a da Resende... Que é a mais barata? Eu achei pouquinho. É, vamos ver, né? É, assim... É... Vamos ver se vai ser... Se vai dar bom ou se vai dar ruim, né? Não, vai dar ótimo. Não, nós vamos comer três pizzas no almoço. Meu Deus! Então, pessoal, agora a gente vai lá assar as nossas pizzas. E a gente volta daqui a pouquinho pra comer pizza. E mostrar pra vocês essas maravilhas. E avaliar. Até já. Até mais. Aguarde, por favor. E a primeira que a gente vai experimentar é a pizza da... Ceará. A pizza da Fátima. Bernardes! Vamos lá, amor? Por favor. Ai, meu Deus. Não, amor, que tamanzão. Foi na maior fatia. Dá uma mudida. Nossa, eu fiquei com vontade. Olha isso, pessoal. Olha. Realmente tem que ficar preferido. Tem bom 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 bom. Eu achei que a nível de queijo foi pouco, mas o suficiente. Hum, ó, o catupiry nota 10, uma delícia, pode comer, mas realmente, tirando o catupiry, o queijo mussarela é pouco, olha aqui pra vocês verem, tá vendo? Não é aquela pizza com muito queijo. Ó, todas essas pizzas congeladas, até as mais caras um pouquinho, a massa tem gosto de massa de pizza congelada, tirando uma gourmet que a gente comeu um tempo atrás, e a gente vai trazer aqui pro canal, mas essas aqui todas são o mesmo gosto de massa. Então assim, levando que são todas as massas parecidas, porque eu acho que massa é o que faz a grande diferença na pizza, eu dou 7 pra essa. Ah, eu dou 8. Tá, eu dou 7 porque tem menos queijo, eu queria que tivesse mais queijo, pizza com mais queijo ganha mais ponto comigo, sempre. Né? Então vamos à próxima. Bora pra próxima. Voltamos aqui mais uma vez com vocês, e agora com a pizza da... Olha só isso aqui, vamos ver? Vamos lá. Bora, vai lá mozão, faça as honras. Vou pegar com bastante catupiry, né, porque tem um lado aqui... Que não tem não. Não tem não. O cheio tá bom, viu? Dá uma mordida. Olha, olha o queijo, eu senti o queijo, hein? Pessoal, olha isso... Ih, caiu um pedaço de frango aqui. Vem na boca porque eu gosto. A massa crocante. Olha isso. Vamos ver. A massa dela é mais fininha. Gostei? Eu não curti tanto o catupiry, mas o queijo... A massa é mais gostosa. Não é? Eu achei ela mais crocante. Uhum. Mais crocante e menos sabor de massa pronta. Uhum. Nó? Vai lá, amor. Pega aqui que tem catupiry nesse canto aqui, ó. Sem jeito. Vá lá, 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 lá. Hum. 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 Mais suculenta. Hum. A outra ia ser um pouquinho seca. Olha o queijo. Pif pap. Hum. 10,90. Me surpreendeu. Hum. Qual a sua nota, amor? 9. Olha. Toda 9. Eu esperava mais queijo também. Óbvio que toda pizza, igual você falou que tem mais queijo, né? É sensacional lá atrás. Essa borda aqui, ó. Pelo menos a nossa. Veio com muito molho. E pouco queijo. Pouco queijo. Mas o pedaço que eu peguei... Vamos mostrar? Eu vejo com esse jeito. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Aqui veio com pedação sem queijo, ó. Sem recheio nenhum. Só com molho. Mas ok, né? Talvez a gente esteja exigindo de mais uma pizza de 10 reais. Né? É. Mas em sabor eu gostei muito. Gostei muito. Não posso falar que eu gostei mais do que a outra. Porque é errado. Mas eu gostei mais dela. Assim, eu gostei de todos. Eu tô tendo a dúvida. É. Se quiser o Pif Paf, qualquer Seara, resende, pode mandar, viu? Pra que você precisa de Fátima Bernardes, minha filha? Você tem Carol. Me ajuda aí, né? Carol Salles. Exatamente. Me ajuda aí, ô Seara. Né? E agora vamos pra última? Vamos. Então, ó. Já voltamos. Voltamos agora com a última pizza. Resende. A mais baratinha de todas. Será ela a pizza custo-benefício? Olha. Cheirosa. Muito. Pesada. É. Ela é pequenininha. E ela é pesada. Mas ela é mais encorpada. Acho que eles reduziram 60 gramas, mas... Cuidado com a pegadinha aí, pra esse tempo virar. Nossa, pessoal. Ia dar muito like isso. Mas não vai rolar não, porque eu quero comer essa pizza. Ai. Vocês acham que a gente não tá comendo, não? A gente tá comendo aqui. A gente tá aqui, ó. Olha o que que tá escondido aqui. Tandam. A nossa famosa Pepsi Black. Galera, se vocês não viram o vídeo da Pepsi Black, assista. Porque Pepsi Black é melhor do que Coca normal. E pode ser Pepsi. Tem que perguntar assim. Pode ser Coca? Ah, se não tiver Pepsi Black. Beleza. Então vamos lá. Treta! Bora comer? Então vai, amor. Faz de novo aí. Vamos ver um pedaço com bastante queijo, porque você gosta. Vai lá. Ó. Tô suando. Os fiozinho de queijo. Mordidão. Pessoal, olha isso. Ó, eu achei ela com uma quantidade boa de recheio, ó. A massa fina. Você tá conseguindo ver? Com bastante recheio. Tem bastante queijo. Hum. Não é aquele queijo que puxa igual da outra. Pera aí. Não. Hum. A calabresa não tá tão distribuída assim, não. Ela tá acumulada em um pedaço. Uma área só. Hum. É gostosa. Mas... Hum. Não é mais gostosa. Não. Por 8 e pouquinho eu acho que é um bom preço. Me daria pra acrescentar mais coisas daqui. Sabe o que eu acho? Não sei. Me parece que a segunda que a gente comeu, que é a da pif paf, parece que a combinação de ingredientes ficou mais gostosa, mais gostoso, sabe? mais gostoso até do que a pizza da Pif Paf essa daqui, eu senti que a combinação não ressaltou é a sensação que falta algo somos sommelier de pizza congelada, olha que maravilha, um neném eu tô gostando disso, viu? gostei desse trem também, viu? Olha, vou dar mais uma mordida aqui e a nota vai dando a nota aí pessoal, olha só não entende mal não é uma pizza ruim é gostosa se você levar em consideração, inclusive, o preço eu acho que até ela sai na frente sim não, não sai porque ela perde pra Pif Paf que custa só dois reais a mais, eu acho que ela entrega a melhor experiência o que você acha? o conjunto de sabores na minha avaliação, a Pif Paf é melhor eu dou cinco pra essa comparando com as outras pra ser honesto com as outras eu dou seis curte, comenta, compartilha ajuda a gente clica nesse sininho aí, pessoal ajuda a gente a crescer a gente é gente boa e vai comer pizza aqui e muita coisa ainda tem mais coisa então é isso, pessoal valeu pelo vídeo espero que vocês tenham gostado e a gente se vê tchau, tchau eu tava com fome a gente come mesmo, tá? tchau, tchau 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 tchau